Olá meninas, olá meninos. Hoje vai ser uma trollagem com a Manu que tem algumas coisas dentro do carro que ela não sabe. Então eu tô levando ela pra escola. Vamos ver qual vai ser a reação dela. Tchau, Lô! O que você tá gravando? Tá fazendo snap. Snap na deitada? Ah, mas tá saindo aqui. Dá tchau pras meninas. Tchau. Tá com sono? Não, não, porque tá com sono. Hã? Tá com sono. Vamos? Por que você tá fumando no carro, sério? Não, é snap. E por que você tá fumando? Pra mostrar pras meninas como é que você vai pra escola. Tem muito. Ai, como é que você tá fumando? Vai. Não vou não tirar as boas. Não vou não, deixa eu... VÔ! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Vai que não chega as boas. Vai. Eu vou tirar as bolas pra ir pra escola Deixa eu ver como é que tá aí dentro Deixa eu ver como é que tá aí dentro Eu vou tirar as bolas pra ir pra escola Obrigada Deixa eu ver como é que você despede um reitinho Como é que você despede um reitinho? Eu vou tirar as bolas pra ir pra escola Não, eu fiquei Tchau Tchau Como é que você despede um reitinho? É mesmo? Eu vou tirar as bolas pra ir pra escola Então isso é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse like se você gostou 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 Não se inscreve Beijinhos Tchau Agora eu vou ter que tirar todas as bolas pra ir pra escola Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri